Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, não sei Eu sou humano, eu sou assim Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, não sei Sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei Só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu acho que você já Eu acho que você já